E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo aí na sua casa, o SBT interior. Você sabe o que é a síndrome do olho seco? Bom, essa síndrome é uma disfunção lacrimal que irrita os olhos. Olha, cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem com um problema que se agrava ainda mais no período que não chove. Eloísa não desgruda do frasco de colírio. Várias vezes por dia, ela precisa pingar gotinhas nos olhos para se ver livre do desconforto. Ela sofre de disfunção lacrimal, conhecida também como síndrome do olho seco, que é quando a qualidade ou a quantidade das lágrimas não está ideal. E o incômodo é grande. Eu sinto muita coceira, sinto os olhos muito ressecados, é como se tivesse areia dentro. Se eu ficar muitas horas sem pingar, o olho começa a ficar vermelho e incomoda muito. É uma sensação muito incômoda mesmo. Parece que tem areia no olho. Essa é a melhor definição. O problema atinge pelo menos 18 milhões de brasileiros, segundo a Associação dos Portadores da Síndrome do Olho Seco. As dificuldades enfrentadas todos os dias ficam ainda piores quando não chove. De acordo com o especialista, além do tempo seco, a disfunção piora quando ficamos muito tempo olhando para a tela do celular, para a TV ou para um livro, por exemplo. Piscamos pouco, o que interfere na produção das lágrimas. Tem vários fatores que levam à piora da disfunção lacrimal. Desde fatores que envolvem uma doença que a pessoa tenha, distúrbios de tireoide, distúrbios de reumatismo, por exemplo, que podem levar a isso, a fatores ambientais. E no caso da utilização de computador, é um dos fatores ambientais. Quando a pessoa está no computador, ou até quando a pessoa está dirigindo por um período prolongado, por exemplo, ela está fixando a visão em um ponto. E quando a gente fixa a visão em um ponto, a gente esquece de piscar. Em alguns casos, o tratamento é a base de colírios, que fazem a função das lágrimas. Outros exigem cirurgia. Mas quem sofre com o problema tem de procurar um especialista. A falta de tratamento pode agravar a situação. Os casos de disfunção lacrimal crônicos vão levar a irritações crônicas. As irritações crônicas podem levar a um olho vermelho crônico, pode levar a uma irritação, uma queratinização do olho. E aí fica um olho constantemente irritado, que pode levar, às vezes, até a formação de um pterígio, de uma lesão conjuntival, uma lesão na parte que envolve a porção da superfície ocular.